Eu volto com a Ariane Cândido, que está na Secretaria de Segurança Pública, acompanhando, agora há pouco aconteceu uma entrevista coletiva, onde os policiais falaram sobre a prisão do Felipe, suspeito, e foi flagrado, na verdade, matando o ex-sogro. Traz mais informação para a gente aí, Ariane. O Luares, foram 30 lugares que os policiais foram, das últimas, em torno de 60 horas, desde que o crime aconteceu. A equipe da Delegacia de Homicídios já esteve lá no local mesmo, colhendo informações, e começou, então, essa investigação minuciosa para conseguir prender o Felipe Gabriel. Foi preso ontem à noite. Vamos conversar ao vivo aqui com o Delegado Raniel Almeida, que é o responsável por essa investigação. Que reuniu aí todos os cartórios da Delegacia de Homicídios de Goiânia. Delegado, quando é que ele será ouvido e a polícia espera que ele fale alguma coisa, que ele contribua com essa investigação? Ele vai ser interrogado, boa tarde, primeiramente. Ele vai ser interrogado hoje à tarde, o horário já foi combinado com a defesa dele. E esse ato processual é de total liberdade da defesa, se quiser apresentar alguma versão ou se quiser permanecer calado. Isso será materializado conforme a vontade do cliente e do advogado. Faz alguma diferença para a investigação, se ele não falar nada? Não, porque a gente tem inúmeras provas já materializadas nos autos, então, uma eventual permanência dele em silêncio, para a gente, é absolutamente dispensável. Então, conta para a gente tudo o que aconteceu ontem à noite, Delegado. Vocês receberam uma denúncia anônima de onde ele estava? Como é que foi? Não, infelizmente, as denúncias anônimas, muito embora a gente agradeça a população por fazer, não nos levaram a nada concreto. O que a gente teve ontem foi uma informação de inteligência dos nossos investigadores que estavam lá na base. E, diante disso, cinco equipes da DIH foram a campo desde meio dia e ficamos até por volta das 19 horas para conseguir localizar o endereço exato em que ele estava escondido. E esse endereço corresponde a uma casa de parentes? Como é que foi lá? Isso mesmo, uma casa ali no setor Riviera, né? E ali havia alguns parentes próximos, aos quais eu posso afirmar que estava a mãe, um tio dele e os demais parentes não conhecemos. Como ele agiu no momento em que a polícia chegou? O adentramento nosso foi muito rápido. A gente localizou ele dentro da cozinha, não esboçou qualquer tipo de reação e foi preso. Ele chegou a esboçar alguma reação no sentido de revolta ou estava muito nervoso? É, após a prisão dele, a gente pode dizer que talvez ele tenha ficado um pouco revoltado, talvez lamureou algumas palavras no sentido de que, por conta daquilo, não poderia mais realizar o sonho dele, que, segundo ele, era ser policial militar. E, por falar nesse sonho, a polícia acredita que, realmente, a motivação desse crime de ter matado aí o sogro foi por conta do BO que foi registrado? Porque ele iria fazer, né? Já tem registros de que ele iria fazer o próximo concurso da Polícia Militar. Sim, por tudo que ocorreu, praticamente, a gente já pode concluir que essa foi a motivação, uma vez que ele encaminhou, né, esse print, essa informação para a ex-namorada e disse a ela, estou indo matar o seu pai porque ele acabou com a minha vida. Então, fica claro essa conexão entre o registro dessa ocorrência, pela ameaça que ele fez no sábado contra a ex-namorada e os familiares e o cometimento do crime de homicídio. Essa ameaça do sábado, a vítima conta que ele chegou a disparar um tiro lá na casa dela. A perícia já foi até essa casa? O que foi colhido? E quais são esses laudos também que vão contribuir com o inquérito? Inicialmente, eles estavam numa festa popular no setor Cidade Livre. Ali, ele já estava apresentando estar descontrolado, nervoso, segundo os depoimentos, embriagado. E já lá, ele disparou a arma de fogo. Essa cápsula foi apreendida pelos próprios familiares. Na sequência, ele foi levado para a casa da família da ex-namorada. Lá houve nova discussão, nova briga. Ele disparou mais uma vez. Dessa vez, o projétil ficou alojado no teto da casa. Ontem, a gente acionou a equipe pericial, que foi até lá, fez a extração desse projétil. Então, todas essas cápsulas que foram recolhidas, tanto em via pública, na casa e também na farmácia, mais esses projetos vão ser comparados, através de perícias de confronto microbalístico, com a arma de fogo que a gente apreendeu ontem. Delegado, agora eu vou fazer até uma pergunta, assim, que foge um pouquinho do lado da investigação. Mas, porque aqui existe um delegado e um homem que com sede de justiça também. Qual que é o sentimento seu e, pelo que você conversou com toda essa equipe que está aqui atrás de você, qual é o sentimento de vocês ao entregar esse resultado para a sociedade e para as vítimas? Na verdade, a DIH, ela se empenha em todos os homicídios que acontecem na capital de Goiás, às vezes até em cidades do interior, quando somos demandados. E, nesse caso, em que a vítima foi um colega nosso, obviamente que a gente traria esse empenho que a gente sempre tem e que a gente só pararia quando localizasse e prendesse ele, foi o que a gente fez. Oloares, tem alguma pergunta aí do estúdio? Eu queria que você fizesse para ele, Ariane, a mesma pergunta que a gente fez para a doutora Ana Elisa, se a polícia já tem informação de que ele foi direto para essa casa onde ele foi encontrado ou se ele passou por outros locais após matar o policial civil? Após matar o policial civil, delegado, ele foi direto para essa casa? Vocês já têm essa informação? Não, nós não temos essa informação. É possível, sim, que ele nunca tenha saído de Goiânia. Mas a gente, tecnicamente, não consegue apontar isso ainda. Só mais uma pergunta também que eu quero fazer a respeito do carro. O carro, o que aconteceu em torno desse carro? Porque ele não estava no carro dele no momento do crime, né? Sim, ele teria deixado o veículo dele para vender e esse proprietário do Fiat Palio, que não tem absolutamente nada a ver com o crime, cedeu esse veículo para que ele não ficasse em meio de locomoção. Ele se utilizou desse Fiat Palio branco para matar a vítima e esse Fiat Palio ficou desaparecido desde então e ontem, na casa, nós fizemos também a apreensão desse veículo. Então, logo ele seja periciado, nós vamos devolver ele ao proprietário. Agradeço a sua participação. O Loares? Eu sei que, Adriano, uma última pergunta aqui, Ariane, é o seguinte. O advogado, eu conversei com o advogado do Felipe e ele me falou que vai entregar algumas provas para a polícia que mostrariam, inclusive, que alguém teria, inclusive, fornecido medicamentos para o Felipe. A polícia já recebeu esse material, já recebeu elementos por parte da defesa do Felipe mostrando que ele já fazia tratamento psiquiátrico desde criança? O Loares pontuou que recebeu por parte da defesa do Felipe, que vai apresentar à polícia que ele já tomava medicamentos, que tinham pessoas que forneciam esses medicamentos antidepressivos, enfim, mais ou menos nesse cunho, mostrando que ele tinha algum problema, talvez mental, não sei, mas que passava esses remédios para ele já há algum tempo. A defesa já entregou para vocês essas provas e o que a polícia tem para falar a respeito disso? Não, é papel da defesa, né? Apresentar o que ela achar de direito. Se ele tiver documentos nesse sentido e solicitar que sejam anexados no inquérito policial, isso vai ser feito, mas até o momento ele ainda não apresentou. Pode ser que apresente hoje, né, no momento interrogatório. O policial acha que ele estava em algum surto psicótico? A gente não tem nem como a gente apontar isso, né? Se ele for por essa linha de defesa, isso aí vai ter que gerar um incidente de sanidade mental e somente uma junta médica do Poder Judiciário que vai indicar se ele estava ou não capaz naquele momento. Obrigado, Ariane. Parabéns aí à polícia, né? Conseguiu fechar essa situação que estava gerando apreensão para a sociedade e principalmente para os familiares da vítima. Obrigado, viu, Ariane? Obrigado pela informação. Obrigado, viu, Ariane? Então...